Andas a dar razão Para troçar Tem que ir dos seus anseios Anda cá no coração Vamos falar Vamos falar de nós dois Vem as figuras que faço E não armas em palhaço Para não chorar depois Tu não insistas Coração, tu não insistas É melhor que desistas Coração E tu não insistas Por caminhos errados Nem De espaços malvados Tenho razão Tens saída Tens que seguir na vida Sem descer Na descida Contará a mão Vê, não batas a destempo Pois se a hora das conquistas Contará o tempo Não insistas Coração Tu não insistas Coração Não insistas Coração É melhor que desistas Coração Vê, não batas a destempo Vê, não batas a destempo Pois se a hora das conquistas Contará o tempo Contará o tempo Não insistas